Os barolos e também os barbarescos são elaborados com a uva nebiolo, que ganhou esse nome por causa dessa neblina que você está vendo sobre os vinhedos. Em italiano, nebia significa neblina. Se a uva gosta de nebia, é nebiolo. Barolo é uma comuna italiana na região do Piemonte que tem apenas 679 habitantes. A maior atração da cidade é mesmo o vinho. As paisagens com vinhedos por todos os lados são impressionantes. O castelo de Barolo de Falete é essa construção bem conservada do século XIX, de onde provavelmente tenha começado a história do vinho Barolo como um dos grandes vinhos da Itália. Provavelmente, a Marquesa de Barolo mudou a história quando contratou um enólogo francês, Luiz Udard, para ajudar os viticultores locais a melhorar os vinhos que na época eram doces. Isso mesmo. Luiz Udard ousou e transformou os vinhos doces em vinhos secos ao estilo Bordeaux. Foi assim que o Barolo recebeu o apelido de o rei dos vinhos. É delicioso andar pelas ruas e provar os vinhos. Quem sabe um prato a base de trufas brancas do Piemonte. Enquanto a fome não vem, bora jogar o drone na neblina e ver no que dá. Música La Morra é patrimônio mundial da Unesco e seus vinhos são pra lá de especiais. Esses vinhos são de La Morra. La Morra, entre os Barolos, é uma pequena sub-região que os vinhos são mais delicados e mais elegantes. Sem perder estrutura. São ainda bastante estruturados, mas mais delicados e elegantes do que, por exemplo, os de Serra Lunga e Castiglione Faleto. Além de La Morra, vou destacar os vinhedos de Serra Lunga e Castiglione Faleto. Principalmente por serem deliciosamente diferentes. Música Aqui estão os vinhedos de Castiglione Faleto. Normalmente esses vinhos, eles são elegantes como os vinhos de La Morra e eles são potentes como os vinhos de Serra Lunga. Eles são uma mistura desses dois terroirs. Música 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 E aqui estão os vinhedos de Serra Lunga d'Alba. Normalmente os vinhos de Serra Lunga são os mais potentes, os mais tânicos e os que envelhecem mais. Menos elegantes do que La Morra e mais potentes do que todos os outros. Música O Barolo é um vinho para deixar envelhecer na adega. A aparência frágil com a cor clara, que muitas vezes lembra a cor de um Pinot Noir, engana os degustadores com um vinho potente, cheio de taninos e cheio de estrutura e complexidade. Excelente depois de pelo menos 10 anos de vida. Música Além da Nibiolo, são autorizadas as Brancas Arneis, Favorita e Nacheta. E as cintas Barbera, Dolcetto, Freysa e a Rara, pela Verga. Música Vamos voar mais um pouco, já seguindo para Barbaresco. Música Barbaresco fica ao lado de Barolo, é uma comuna italiana também da região do Piemonte. A uva principal também é a Nibiolo. Música Música Aqui no Piemonte, a segunda região mais importante depois do Barolo é Barbaresco. Alguns vinhos do Barbaresco chegam a ser mais interessantes do que muitos Barolos. E o visual é maravilhoso. Música 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 Em 1934 foi criado o Consórcio de Tutela de Barbaresco e em 1966 foi oficializada a sua denominação de origem controlada. Em 1980, o Barbaresco conquistou a denominação de origem controlada e garantida, o nível mais alto de classificação dos vinhos italianos. Música Tanto em Barolo como em Barbaresco, várias enotecas oferecem os vinhos da região. Música 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 Eu caminhei até achar um vinho para provar. Mesmo que o proprietário não seja muito amigo das câmeras. Música 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 Esse vinho é um 2009, mas que ele foi encarrafado agora. Eles guardam em bote grande e o vinho está perfeito com a rolha nova, sem depósito, sem nada. Um vinho 2009 maravilhoso. Eu provei e vou provar de novo, porque já tem aromas terciários assim e ainda tem uma fruta deliciosa, bem madura, bem gostosa e um pouco terroso, um pouco de cogumelo, um pouco de até alcaçuz. Música Tem os taninos bem firmes ainda, ainda pode envelhecer bem esse vinho e esse é um vinho muito especial, esse aqui eu dou 93 pontos para ele. Música Hora de ir embora, a impressão é a melhor possível. Música 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 Música